Desde pequenininho É voto de Nossa Senhora Gente simples como eu E todo ano réu E vamos agradecer pelo que aconteceu Sou o Pedro de Santo Antônio É voto de Nossa Senhora Devo uma promessa a ela E vou pagar quando chegar a hora Sou o Romero de Santo Antônio É voto de Nossa Senhora Devo uma promessa a ela E vou pagar quando chegar a hora Desde pequenininho Levado pelos meus pais Que me sinto caridade Nem Romaria junto com os demais É voto de Nossa Senhora Gente simples como eu E todo ano réu E vamos agradecer pelo que aconteceu Sou o Pedro de Santo Antônio É voto de Nossa Senhora Devo uma promessa a ela E vou pagar quando chegar a hora Sou o Romero de Santo Antônio É voto de Nossa Senhora Devo uma promessa a ela E vou pagar quando chegar a hora Sou o Romero de Santo Antônio É voto de Nossa Senhora Devo uma promessa a ela E vou pagar quando chegar a hora Sou o Romero de Santo Antônio É voto de Nossa Senhora Devo uma promessa a ela E vou pagar quando chegar a hora Sou o Romero de Santo Antônio É voto de Nossa Senhora Devo uma promessa a ela E vou pagar quando chegar a hora Sou o Romero de Santo Antônio É voto de Nossa Senhora É voto de Nossa Senhora Devo uma promessa a ela E vou pagar quando chegar a hora